Vamos agora começar a nossa conversa com ele, que volta a Itajubá, depois de um bom tempo afastado, meu amigo Sérgio Marcos. Sérgio, bem-vindo de volta a Itajubá. Feliz ano novo, né? Vamos ir falando tudo. É um prazer receber você aqui. Obrigado, Otávio. Prazer meu. Bom dia a todos os ouvintes da Panorama FM. Muito felicidade que eu estou retornando pela terceira vez em Itajubá. Pois é, rapaz. É um bate-volta danado, né? Bate-volta. Mas dessa vez é pra ficar, né, Otávio? Agora fica, né? É. Só itajubense, né? Não tem mais por que sair daqui, né? Ô, Sérgio, a agência, você inaugurou a grande agência de Itajubá, que está fazendo um sucesso estrondoso, é classificada pela Caixa Econômica como agência tipo preferencial, tipo 1. Isso. E agora você retorna para a inauguração de mais uma agência da Caixa. Me explica como é que foi essa, como é que está essa demanda, por que essa necessidade? Sim. O ano passado, em julho, né, a gente reinaugurou, a gente mudou de prédio, a agência lá da Simão Morroide, né, que é uma agência grande, tem em torno de quase 2 mil metros quadrados. E, assim, a Caixa já vinha com essa ideia de criar mais um ponto de agência dentro de Itajubá. Então, foi estudado local, né, e a gente, e a Caixa, ela optou por um local onde não tem assistência bancária, que é aquele local ali que fica localizado agora na Boa Vista, né, a rua Capitão Gomes, 231, esquina com a Maria Carneiro. E o objetivo principal é atender a população ali e dar um atendimento melhor à população do bairro Avenida, do bairro Boa Vista, que não, estava desprovida de atendimento bancário, né. A gente já tinha prospectado antes uma loteria ali naquele local, o problema de licitação não foi possível colocar, teve um problema lá na, que o pessoal que ganhou a licitação depois não conseguiu colocar a loteria lá, então, aí foi prospectada a Caixa, que eu acredito que ali é um ponto que já está dando movimento, porque o atendimento da agência já está funcionando, a agência Serra da Mantiqueira. É o nome? É o nome da agência, Serra da Mantiqueira. Agora, ela, então o objetivo dela é atender toda aquela região ali da Boa Vista, que é uma região extensa, né. Sim, é a região Avenida, Boa Vista, e já está atendendo, que a gente há 15 dias já está funcionando a sala de atendimento, né, nós temos sete equipamentos lá. O Sérgio, me diz uma coisa, essa, mas ela está atendendo externamente, lá os caixas externos? São, o serviço externo está disponível, todo tipo de saque, pagamentos, depósito em dinheiro. Transferência? Transferências. Ah, legal. Ele faz serviço de transferência, pagamentos, tudo que a máquina de atendimento faz, a gente já está fazendo lá. Aliás, é máquina tudo novinha, né. São máquinas novas, todo equipamento da agência é tudo novo. Tudo novinha, tudo zero bala. Tudo zero. Agora, a inauguração oficial será? A inauguração, a gente vai fazer uma inauguração simbólica segunda-feira. Simbólica por quê? Simbólica sim, tem que inaugurar, né, Otávio? Tem que inaugurar, não tem jeito. E a partir de terça-feira, a previsão de já estar atendendo ao público. É um atendimento que começa lento, não são todos os serviços que a gente está... Assim, a maior parte do serviço a gente já conseguiu disponibilizar. Porque a Caixa é um banco, ela tem mais de 300 produtos de varejo ali, no balcão, né. Sim. Então, ela vai habilitando aos poucos, mas é uma agência independente, né. Aí o pessoal tem perguntado muito, pô, eu quero transferir minha conta lá da agência da Simão Maior para cá. A Caixa, ela não... a gente não existe a possibilidade de transferência, né. No momento tem que encerrar a conta lá para abrir conosco. Então, é o seguinte, a gente espera que ali seja mais um ponto de atendimento para atender. Há clientes que provavelmente futuramente vão querer migrar por facilidade para lá, mas a intenção é ganhar também o mercado de novos clientes. Então, ou seja, quem mora na Boa Vista, ali naquela redondeza, né, ali, bairro Avenida, por ali, e quer passar a ser atendido pela Caixa Econômica da Agência Mantiqueira, e tem a conta lá no centro da... lá na Simão Mauade, ele tem que encerrar a conta numa e abrir outra conta nova. Sim. É o procedimento. É o procedimento. Tem que encerrar lá na agência da Simão Mauade para abrir com a gente. Até a gente pede, assim, para esperar um pouquinho, esperar a agência começar a rodar, e a loja a gente vai ter o maior prazer de atender os clientes lá, inclusive pela facilidade, porque a finalidade da agência lá é acesso ao pessoal que, por exemplo, tem dificuldade de ir lá no centro, né. O pessoal tem falado muito do estacionamento, o centro. Hoje, Itajubá, o problema do estacionamento não é só Itajubá, né, porque eu estive fora de Itajubá, numa cidade pequena, estava em Itenandu, tem o mesmo problema de estacionamento. É o Brasil inteiro, cidades pequenas estão com o mesmo problema. Mas aí, lá é uma estratégia da Caixa de crescimento também, de crescimento de fatia de mercado. E a gente já está tendo, viu, porque eu estou ali já há 15 dias, e, olha, o movimento vai ser um movimento que vai surpreender, já está surpreendendo a gente. Legal, legal. Ótimo. Sérgio, eu estava conversando aqui, até antes de entrarmos no ar, sobre a questão poupança. A poupança, bom, nós tivemos aí, fechou a inflação, agora, a inflação 2013, fechou em 5,91%. A poupança, a cesta básica, fechou em 10%, imóveis 12% em crescimento, e a poupança 6,3%. Bom, o núcleo, o cerne da pergunta é o seguinte, poupança, tanto faz, eu fazia na Caixa, lá no Banco A, Banco B, Banco C, o resultado é o mesmo? Do rendimento. Do rendimento. Porque a poupança, ela, pela regra nova, tinha aquela regra da tabela, que até um certo percentual da Selic, ela entrava na regra antiga, agora a Selic subiu do percentual, né, e voltou na regra antiga. Qual que é o rendimento? 5%, 6% ao ano, mais a correção da TR. Eu estava olhando aqui, rapidinho, a poupança fechou com 6,3% em 2013. Isso. É o mesmo rendimento. Eu prefiro que seja na Caixa. Se o pessoal quiser abrir poupança, eu prefiro que seja na Caixa. Está com carência essas coisas, tendo tempo de carência? Não, não tem carência. A poupança é um rendimento, Otávio, se a gente for comparar com outros fundos, com fundos de risco, principalmente que em 2013 deu uma balançada boa, né? Deu um susto, né? É, a gente vê lá os fundos que a poupança não tem risco, ela não tem tarifa, né? Ela é isenta de imposto de renda, né? Então tem várias vantagens que... E a poupança é muito simples de movimentar. Inclusive, eu falo da Caixa assim, Elócio, eu sou empregado da Caixa, pela capilaridade que tem a Caixa. A Caixa hoje, ela tem vários pontos de atendimento. Na lotérica você pode abrir uma poupança, no correspondente você pode abrir uma poupança. Pois é, é isso que eu também queria saber, Sérgio. A Caixa abriu essa estratégia de capilarização. Então você tem correspondente da Caixa, tem as lotéricas funcionando. Agora, quais são os serviços que eles estão fazendo, que, vamos dizer assim, tiram do cliente a necessidade de se deslocar até uma agência? Eu gostaria de dar um exemplo aqui de um serviço que ele vem crescendo e Itajubá já está num patamar bem adiantado, que é o financiamento habitacional. Antes, você se lembra disso, o cliente tinha que ir na Caixa para ter informação a respeito de habitação. Quando eu quero tirar, quanto que eu posso, quantos anos, qual é a taxa que eu vou pagar, quanto fica a minha prestação. Hoje, nós temos correspondentes que, aqui dentro de Itajubá, só para citar, nós temos, fora, com toda a rede nossa, tem 22 pontos de atendimento, com todos os correspondentes, lotéricos e as agências. Hoje, ele vai no correspondente, ele faz tudo no correspondente, automatizado. Em 2013, nós já automatizamos vários correspondentes aqui em Itajubá. E o prazo está diminuindo cada vez mais. A gente quer chegar num prazo padrão de atendimento de, no máximo, de 30 a 45 dias, do atendimento habitacional, estou falando do habitacional. Agora, os produtos que estão disponíveis são praticamente todos. Ele pode abrir conta corrente, pode abrir poupança, ele pode fazer empréstimo comercial nos correspondentes. E isso cada vez mais automatizado. A grande evolução foi na área habitacional. Na área habitacional, Itajubá aplicou muito, muito recurso no ano passado aqui em habitação, como sempre aplica. Inclusive, Itajubá é um dos primeiros municípios do sul de Minas em volume de habitação, considerando o recurso da poupança. É um dos primeiros. Aplicou muito aqui. Legal. Bom, Sérgio, então vamos repetir. Inauguração, vamos dizer assim... Inauguração é segunda-feira. Quem quiser dar uma passadinha para conhecer a agência, a partir do meio-dia a gente não vai estar atendendo ao público, mas conhecer a agência, dar uma passadinha, o atendimento já está funcionando. Visitar pode? Pode visitar, pode visitar, vai estar aberto ao público. Quanto gerente você vai ter lá com você? Olha, Tavi, isso aí, eu já te falei, no começo vai ser eu e uma gerente, a equipe já está formada, a equipe está chegando aí hoje para conhecer. Eu e mais sete pessoas. Sete pessoas. É, sete pessoas. Essa equipe, ela vai, de acordo com o mercado, eu acho que vai, com o movimento, ela vai crescer rapidinho, mas é uma agência que no máximo ela vai comportar no máximo 15 empregados. Não é uma agência grande, uma área de 400 metros. Mas ficou muito bom, o equipamento tudo novo. Ficou legal, muito legal. Então, eu queria, assim, dar um recado aqui para o pessoal do Boa Vista, da avenida lá, que agora vocês têm um banco ali, que é um banco que está disposto a atender vocês, e atender bem, eu estou esperando vocês lá, os clientes aí. Tem passado muita gente lá, está gostando muito do prédio, e ficou muito bom, é assim, num tempo, recorde de construção. Legal. Há três meses atrás, se passava lá, não tinha nada. Não tinha nada. Hoje tem uma agência da Caixa lá. Pois é, então, vamos repetir mais uma vez. Segunda-feira, às... Segunda-feira, a partir do... Meio-dia. Do meio-dia. O endereço? O endereço é Rua Capitão Gomes, 231, esquina com a Maria Carneiro. Ali tem... Ali tem o Alvoradão, tem o Preta, tem o Alvoradão. Tem a tribo, a aldeia, tem ali, tem um ponto comercial poderoso. Então, está legal. Sérgio, valeu, parabéns. E outra coisa, vão ser atendidos por um excelente gerente. Pergunta aí, Edson. Temos uma pergunta aqui para o Sérgio tirar uma dúvida. O ouvinte liga aqui, ele fala a respeito de financiamento da casa própria. Porém, ele diz aqui que tinha o nome no Serasa. Segundo ele, já caducou. Isso pode prejudicar ele na hora de fazer um financiamento? É, uma mudança que teve, antes, a pessoa que tinha o nome no cadastro restritivo, ele tinha que ficar um tempo para depois ser avaliado. Hoje não. Se ele tirar hoje, sexta-feira. Tirou hoje, segunda-feira, faz o cadastro normal, não prejudica. Mas, no caso do ouvinte, já caducou. Está limpo? Se ele fizer a pesquisa hoje e não tiver nada, ele pode entrar. Liberado. Beleza? Certinho. Obrigado pela participação do ouvinte. Sérgio, então, sucesso. Obrigado. Estamos juntos. Com certeza. Temos na inauguração, eu não irei, porque estarei aqui no programa. Mas já o visitei, visitá-lo-ei outras vezes. Vamos tomar um café lá. Ok, Otávio. Obrigado aí da oportunidade. Bom dia a todo mundo. Valeu. Conversei aqui com o Sérgio Marcos, gerente da nova agência da Caixa Econômica aqui em Itajubá. E aí